Se estivesse vivo, o Chacrinha completaria 100 anos e para celebrar o centenário do velho guerreiro em vez de bacalhau, serão lançadas moedas comemorativas. Alô, alô colecionadores e fãs, essas são as medalhas que a Casa da Moeda irá lançar em comemoração aos 100 anos de Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Os detalhes impressionam e nos levam de volta aos anos 80, década em que o comunicador fez história na televisão brasileira. Toda a irreverência do velho guerreiro estampada em 50 milímetros de diâmetro. Na peça, imagens que simbolizavam o programa de caluros. Na criação das peças foi utilizada uma técnica inovadora capaz de colocar cores nas medalhas. Olha só, de um lado tem o rosto do Chacrinha com a marca de batom da jurada Elke Maravilha e do outro o troféu abacaxi totalmente colorido. O Chacrinha sempre foi um personagem que trabalhou com animação, né? Então, muita cor no programa, muita cor em toda a obra dele. Serão confeccionadas mil medalhas banhadas a ouro, em bronze e em prata com valores que variam de R$ 129 a R$ 825. A família de Abelardo Barbosa irá receber de presente oito modelos. E se na TV nada se cria, tudo se copia, com a medalha é diferente. No próximo dia 30, data do aniversário de Chacrinha, os moldes serão destruídos para evitar cópias. Chacrinha ficou marcado por seus figurinos extravagantes e bordões. Em seus programas surgiram tendências e passaram grandes nomes da música brasileira. As homenagens ao velho guerreiro são diversas. Estátua, filme, musical. Tantas que emocionam o Leleco Barbosa, o filho que cuida de todo acervo do pai. O poder de comunicação dele é uma coisa muito forte que até hoje está aí. Não tem um artista que tem tantas homenagens e é tão lembrado como esse homem é lembrado.